José, boa noite, amém, boa noite Igreja Batista Alameda, todo mundo já sabe o sinal da igreja né, assim, boa noite, você de casa, Deus abençoe, boa noite, pastor, o Aveson, Luiz Wagner, bom né, mudou, tem que mudar né, tem que mudar, tá certo, olha só, hoje tem um versículo em Mateus 6, versículo 33, ó, Mateus, a letra M é assim, os surdos vão saber exatamente isso, ó, Mateus, ele era cobrador de impostos e o sinal de salário é assim, ó, então a gente, ó, Mateus no bolso, salário, fácil, sempre linka alguma coisa, difícil o sinal que a gente não consiga linkar com alguma história da pessoa, então em Mateus, capítulo 6, versículo 33, o que que diz? Busquem, pois, o primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, olha só, se a gente for usar o português, o sinal de buscar é isso aqui, ó, mas se a gente usar isso aqui, o surdo não vai entender, então, realmente é interpretar, ó, o reino, porque Deus já tá aqui, certo, então a gente faz, ó, o reino aqui, letra R, R, o reino, justiça, é assim, ó, então, o reino e a justiça dele, primeiro, ó, primeiro, segundo, terceiro, fácil, ó, primeiro, primeiro, o reino e a justiça dele, ó, dele, seu, sua, seu, 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 ok? Primeiro, o reino e a justiça de Deus, e tudo, ele nos dá, é assim que o surdo vai entender, não tem outro jeito, ok? Então, agora, ó, todo mundo junto, vou falar baixinho, pra ver se a gente consegue fazer, ó, primeiro, o reino e a justiça de Deus, e tudo, ele nos dá, tá bem? Deus, ó, Deus abençoe cada um, você também, de casa, tá bem? Ó, pode, Jesus. Glória a Deus, agora você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Daqui uns dias, eu já vou, né, deixar eles ali só, e eu que vou fazer essa interpretação.